O prefeito Robson Cantu apresentou o projeto da obra com valores atualizados que devem superar os 30 milhões de reais. A obra será construída através de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Jacobo, do PL, de quase 6 milhões de reais e recursos próprios de mais de 21 milhões de reais da Prefeitura Municipal. O secretário de Esportes, Alexandre Zocchi, falou sobre as principais características da nova arena que será construída em terreno ao lado do estádio Os Pioneiros. Esse é um espaço adequado com 5 mil lugares, então a gente vai poder estar comportando as modalidades esportivas, coletivas, vamos poder estar trazendo as competições individuais, como a gente já tem muitas etapas de campeonato paranaense, de taekwondo, karatê, de outras modalidades que a gente consiga comportar nesse espaço e também futuros shows, outros eventos culturais que a gente possa trazer para o município, o espaço vai estar adequado e comportando o público em condições de sentar e poder assistir de qualquer parte da construção. Para os representantes dos diversos segmentos do esporte em Pato Branco, a obra assegura um novo momento para a prática desportiva da cidade. A melhor coisa a se fazer por Pato Branco, haja visto que o esporte hoje na nossa cidade, tanto vou falar aqui do nosso futsal, o basquete, vem aí o feminino, está precisando de mais praças esportivas e por que não? Para o sudoeste, eu penso assim, que é sem dúvida uma grande marca esse ginásio de esportes. Uma profissionalização mais adequada para montar grandes equipes, tornar o nosso esporte mais competitivo em várias modalidades, e isso faz com que se transforme a nossa cultura local, regional, inclusive do Estado. O projeto da Nova Arena será uma referência nacional em cidades de médio porte e poderá abrigar eventos artísticos, culturais e esportivos com capacidade para 5 mil pessoas sentadas.